e estou em busca de um relacionamento sério, de um namorado. Eu, após a pandemia, o período de pandemia, eu voltei a sair para barzinhos, a frequentar rodas de amigos, mas a gente sabe que, às vezes, as pessoas não têm as mesmas intenções que a gente. Então, procurei essa ajuda, o profissionalismo do Sr. Edson, da agência dele, para disponibilizar o meu perfil para as pessoas. Caso você tenha interesse em me conhecer, entre em contato, por favor. Eu sou uma pessoa alegre, descontraída, gosto de academia, sou professora de educação infantil, sou formada também em administração. Então, gosto de lidar com pessoas, gosto de conversar, gosto de tomar um vinho, de jantar, de viajar, gosto das coisas boas da vida. Só que eu busco uma pessoa que tenha disposição, atitude, interesse, vontade. Porque, às vezes, as pessoas têm qualificações, têm beleza, têm conteúdo, mas, às vezes, falta ação. E a gente só vai saber se vai dar certo o relacionamento se a gente tentar, se a gente der oportunidade. Porque a vida é feita de escolhas e nós somos o resumo das nossas escolhas. A pessoa que nos tornamos hoje são os resultados das nossas escolhas e a nossa consciência. Eu sou uma pessoa também que gosto de espiritualidade, gosto de conversar sobre diversos assuntos. Eu tenho a mente aberta, mas eu quero uma pessoa que tenha responsabilidade. Responsabilidade com os sentimentos, que saiba o que quer, que esteja bem determinado. Como eu sou de São Paulo, eu busco pessoas de São Paulo ou do interior de São Paulo.